A Igreja Querida 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 E só levará com ele pra glória somente os remidos Em breve será a volta do rei Mas só levará somente os fiéis Você, meu amigo, venhas como estás Entrega a Jesus e paz tu terás Em breve será a volta do rei Mas só levará somente os fiéis Você, meu amigo, venhas como estás Entrega a Jesus e paz tu terás Eu, meu amigo, venhas como estás Eu, meu amigo, venhas como estás